Estou gravando de dia, gente. Gravar de dia na quarentena, olha! Olha, é um desafio. Oi, tudo bem? Vídeo de hoje eu trouxe pra vocês as sombras unitárias da negra rosa. Gente, não é segredo que eu amo a negra rosa, não é segredo pra ninguém. Pra você que eu fazia um vídeo no YouTube, eu chego aqui, ó, saltitando pra falar sobre a negra rosa. Amo, amo a marca, estou usando a base agora. Ai, meu Deus, quase caiu a sombra. Estou usando a base agora. Eu uso duas cores, a cor Dark 2 misturada com a Dark 3. Já tem resenha aqui no canal. Também estou usando o pó. Também já tem resenha aqui no canal. Tem vários produtos. Eu vou deixar todas as resenhas da negra rosa aqui no link, aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Fiz o mini vídeo lá no início e vocês falaram, Mari, traz a resenha aqui pro Instagram pra você falar um pouco mais sobre as sombras da negra rosa. Então, aqui está. São oito cores ao total. Elas vêm assim, ó, tá vendo, né? Essa embalagem é super fofinha, preta. Tem aqui transparente, você consegue ver escrito negra rosa. Assim, você abre, está a sombra aqui. Essa daqui na minha mão é a cor coral. Tenho essa daqui que está nas minhas pálpegas, que é a cor Vinho Brilhante, que é um rosa maravilhoso, divino. É uma das minhas cores favoritas de sombras da vida. Eu uso muito essa sombra, vários tutoriais. Claro, no Instagram estou usando essa sombra. Ela é maravilhosa. Quando acabar, com certeza eu vou comprar outra. Aqui atrás está escrito o nome da sombra, vinho brilhante, o lote e a validade do produto. Aqui embaixo também está escrito peso líquido. Vem 1,5 gramas de produto. Parece pouco, mas é mesmo a média da quantidade das sombras mesmo do mercado. Normalmente tem 1,5, 1 e 2, 2,5, no máximo 2,5, que é uma sombra tipo blaster, sombra gigantesca. Então, o produto assim está super na média. E cada sombra dessa custa R$13,90. Gente, Baratex. Baratex. Vende no site da Negra Rosa. Vocês sempre me perguntam aonde compra os produtos da Negra Rosa. Vende no site da Negra Rosa, no site oficial. E também vende por revendedoras. Várias de vocês estão me pedindo no Instagram para vender na Sunset. A Sunset é uma super parceira aqui do YouTube, do meu Instagram. Então, eu estou falando com eles. Então, seria bem legal se tivesse Negra Rosa no site da Sunset. Se tiver, eu conto para vocês. Chego aqui novidades, saltitando como sempre, falando. Gente, tem. Mas, por enquanto, ainda não tem. Falei que é cruelty free. É cruelty free. A Negra Rosa é cruelty free. Vocês sempre gostam quando eu falo sobre isso. Quando a marca é cruelty free, quando a marca é vegana. Então, a Negra Rosa é cruelty free. Vou mostrar para vocês aí um swatch que eu fiz. Antes de começar esse vídeo, eu já tirei. Antes de começar esse vídeo, das sombras. São super, super, super pigmentadas. Então, eu acho que é um ótimo custo-benefício. R$13,90. Cada sombra dessa, além de pigmentar muito, muito, muito. A gente sabe como é difícil pigmentar sombras no nosso tom de pele. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Eu faço vários mini vídeos de sombras para vocês. Então, tem algumas lá no meu Instagram que vocês conseguem ver nitidamente que não foram feitas para pele negra ou que não pigmentam nada. Então, essas são cores lindíssimas que pigmentam super na pele negra e super combinam com a gente. As sombras, elas não esfarelam tanto. Várias pessoas não gostam quando sombra esfarela. Elas não esfarelam muito. Meu Deus, esfarelam um pouquinho, mas nada que me incomoda. Elas são bem pigmentadas. Ó, eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse olho aqui. Eu pego um pouquinho da sombra, deposito um pouquinho. Vocês sempre pedem para mostrar esse esfumado. É rapidex, rapidinho. Eu pego o pincel, deposito um pouquinho na pálpebra móvel. E depois venho com o pincel mais gordinho para esfumar. Venho esfumando, 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 esfumando. Vou subindo aos pouquinhos e trazendo mais para a bordinha para deixar o olho um pouquinho mais alongado do jeito que eu gosto. Super ambientado. Você consegue construir camadas. Então, você aplica uma camadinha e já fica um rosa bem brilhante. E aí, depois, você aplica a segunda camadinha, a terceira camadinha e vai construindo e o olho fica lindíssimo. Não usei nada nas pálpebras. Estou sem corretivo, estou sem primer de sombra, só com a base mesmo. E vocês conseguem ver que a sombra pigmenta muito, muito bem. Agora, eu vou aplicar todas as cores nas minhas pálpebras para vocês conseguirem ver. Tem várias cores. Tem os marronzinhos, tem o marronzinho mais claro, o marronzinho mais escuro. Tem o preto, tem o brilhante. Tem o musgo, tem o vinho brilhante, como eu falei para vocês, que é esse rosinha. Tem o azul. São várias cores muito bonitas. Então, o legal das sombras sanitárias também é que você sempre tem. Por exemplo, você tem uma paleta em casa, sempre tem aquela paleta que tem uma cor que você não usa muito. Tem uma cor que não combina muito com você. Então, eu acho legal essa pegada de sombras unitárias porque você pode escolher as sombras que você mais gostar. Então, ah, eu gostei mais azul, ah, eu gostei mais do marronzinho, ah, eu preciso de um preto. Então, você consegue montar suas sombras aí. Antigamente, né, no começo, lá atrás, quando as maquiagens começaram a bombar na internet, tinha bastante marcas que tinham sombras unitárias. Hoje, tem pouquíssimas marcas que têm sombras unitárias, então eu acho muito legal. Eu adoro uma coisinha diferente no mundo de hoje do que uma paletora. Então, você pode escolher uma aqui, outra ali, e também, por exemplo, você está com um orçamento um pouquinho apertado. Você quer só uma sombra, você compra só uma sombra. Eu gostei bastante dessa pegada de sombras unitárias. E aí, comenta aqui embaixo qual é a cor que você mais gostou. Eu não preciso nem falar que eu estou numa vibe enlouquecida de azul desde o começo do ano. Estou louca no azul. Então, o azul brilhante é a minha cor favorita. A minha segunda cor favorita é essa daqui, que é a Virgínia Brilhante. Lindo esse rosa. Eu não sei porque ele chama Virgínia Brilhante. Porque ele é rosa. Mas, assim, lindo, lindo, perfeito. Uma cor que eu fiquei chocada, que eu pensei que eu não ia gostar, e eu apliquei nas minhas fábulas, eu amei, é a musgo dourado. É um musgo, é um verdinho, assim, ele tem leves brilhinhos dourados, assim, olha, fantástico pro dia a dia. Lindo, 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 lindo. Gostei de todas as cores. Essa cor aqui, a brilhante, gente, pigmenta muito. É uma passadinha, ó. Pigmentou legal. Gostei de todas as cores. A única cor que eu não gostei muito foi essa daqui, que é a cor caramelo. Eu achei que ela ficou bem próxima do meu tom de pele. Então, ela é exatamente da cor do meu tom de pele. Então, ela fica um pouquinho apagada. Eu senti uma dificuldade um pouquinho pra esfumar ela, porque ela, como ela parecida com o meu tom de pele, mas depois me adaptei, mas é a cor que eu menos gostei de todas essas. Assim, amei! Amo negra-rosa, sem defeitos. Perfeita. Amo, adorei essa pegada das sombras unitárias, como eu falei pra vocês. Então, se você tem um orçamento apertadinho aí, você compra uma ou duas sombras, ou se você quer comprar todas, e você gostou de todas as cores, você pode comprar todas as cores. Eu não sei quanto custa todas as cores, porque eu não sou muito boa de matemática. Mas eu vou colocar pra vocês aqui quanto custa todas as cores. Elas vendem separadas, como eu falei pra vocês. Então, você pode... Ah, Mari, tô com o orçamento um pouquinho apertado, e gostei do vinho brilhante. R$13,90, se você tem uma sombra linda em casa, pigmentadíssima. Assim, sucesso. Amei! Comenta aqui embaixo se você tem algum produto da Negra Rosa, se você já testou essas sombras unitárias, se nós bateram um papo aqui embaixo. E também comenta aqui embaixo, qual produto você quer que eu traga resenha aqui no canal. Gravei um vídeo de comprinhas que eu fiz pra vocês, lá no meu stories, eu sempre tô fazendo uma enquete de qual base vocês querem que eu compre. Então, várias bases eu comprei. Estou pobre esse mês. Tentando a maquiagem que eu comprei pra fazer resenha pra vocês. Mas deixa aqui embaixo a sugestão de produtos que vocês querem que eu traga resenha pra vocês. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.